Mocota Qual será a solução? Cota Mocota Que até para a música tocar custa dinheiro Quando aqui não toca, toca no estrangeiro Até dói no coração Cota Mocota Mocota São tantas batalhas e a minha vida não prospera Recordadas no curso na lista de espera Qual será a solução? Diz Mocota 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 Que até para a música tocar custa dinheiro Quando aqui não toca, toca no estrangeiro Até dói no coração Mas eu não desisto Eu persisto Juro que insisto E diante disto Eu sei que a minha vez Mocota vai chegar Tenho fé no coração Jalabaia Mas eu não desisto Mas eu não desisto Como a minha mãe que acorda de manhã Para colocar o pão naquela mesa humilde Assim sou eu A lutar pelos meus sonhos Os meus sonhos Mas eu não desisto Mas eu não desisto Mas eu não desisto Como o campo Nem o campo a cultivar Que se meia cedo e sem se preocupar Diz meu candente Será pra cultivar Meu pai Meu pai dizia O Cota dizia 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 Porém Porém Forão quinhentos anos de escravidão Mas Hoje temos uma reencarnação Inspira-te na luta deste povo Batalha Então não desiste Sempre insiste Me juro que persistes E diante disto Eu sei que é a tua vez, meu filho vai chegar Mantenho a fé no coração, tá bem papá Mas eu não desisto Como aquela nuqueira que acorda de manhã Pra colocar o pau naquela mesa humilde Assim sou eu, a lutar pelos meus sonhos Os meus sonhos Mas eu não desisto Como o campo, desde o campo a cultivar Que se meia cedo e sem se preocupar Diz meu candeiro, terra há pra cultivar Meu candeiro, o país já está a mudar